Esse vídeo é a parte 2 daquele vídeo que eu trago de informações sobre os shows da turnê do Coldplay aqui no Brasil E nesse eu trago mais informações e atualizações agora sobre a turnê de massa aqui no Brasil Então se você vai pra algum show do Coldplay ou pretende ir, assiste esse vídeo até o final que talvez eu possa te ajudar E aí galera, beleza? Cara, eu tinha prometido esse segundo vídeo, a parte 2, com as atualizações e novas informações Sobre a turnê do Coldplay aqui no Brasil, depois que os shows foram adiados ano passado E cara, eu demorei demais pra estar gravando porque eu queria fazer realmente um vídeo completo E toda vez saia alguma atualização nova, alguma novidade, então tava sempre adiando, né? Juntando as informações Mas finalmente saiu e eu juntei algumas informações aqui E assim, eu já adianto que tudo que tá no outro vídeo continua valendo pra todos os shows, galera É a mesma organização, então essas regrinhas de ingresso, regrinhas de entrada, de portão Todas essas coisas que eu falo no primeiro vídeo continuam valendo normalmente pra todos os shows de todas as cidades Pra quem não viu o primeiro vídeo, é esse aqui, esse vídeo que eu falo sobre algumas informações mais pontuais a respeito dos shows E hoje eu vou fazer mais uma atualização e trazer talvez algumas novidades que muitos de vocês não devem saber Mas a maioria eu acredito que já devem saber Primeiro eu vou botar aqui, pra quem tá meio perdido ainda, a atualização das datas, né? Foi praticamente o que mais teve mudança, foi a ordem dos shows, é, as datas, obviamente E agora ficou assim as datas E além desses que estão nessa lista, tem o último do Rio, que entrou também no dia 28 E entrou também dois shows em Curitiba, 22 e 23 de março Então essas foram as principais mudanças que teve em relação às datas dos shows Então foi invertida a ordem, é, antes seriam primeiros do Rio e depois de São Paulo Agora vai ser primeiros de São Paulo, depois os do Rio Entrou Curitiba aí no meio desses dois E aí um detalhe importante que eu trago aqui pra galera aí que comprou meia Principalmente a galera que comprou o ingresso ainda do ano passado E não pediu reembolso e nem vendeu Ficou preocupado com algumas situações, principalmente a questão da meia entrada, da carteirinha Se ainda vai valer a carteirinha, por exemplo, se ela já tiver vencido E aí a organizadora deixou bem claro que quem comprou no ano passado e a carteirinha era válida Ela vai ser aceita nos shows agora de março, né? Então não se preocupe em contar isso que as carteirinhas vão ser aceitas normalmente É agora nos shows de março, beleza? E aí pode-se dizer que a principal mudança ficou mesmo pro show de São Paulo, véi Porque tiraram, tipo, tiraram do melhor estádio da cidade, que é o estádio do Palmeiras Que é moderno, é E aí mudaram pro estádio do São Paulo, que é um estádio mais antigo E ele tem aquele formato de estádio olímpico, né? Ou seja, tipo, a arquibancada fica bem mais longe do campo Então vai ficar bem mais longe a sua visão pro palco pra quem for aí de algum setor na arquibancada, né? Arcado, inferior, superior E cara, isso gerou uma indignação muito grande da galera Minha também, porque o meu era de São Paulo, o meu ingresso Aí eu desanimei pra continuar com esse ingresso Porque realmente eu queria estar mais perto possível do palco O meu ingresso era cadeira inferior E aí eu acabei vendendo Eu comprei pra Curitiba, porque também pra Curitiba daqui da minha cidade a passagem é mais barato E eu desanimei com essa mudança do local Eu sou desse, né? Não sei vocês, mas eu mudei Mas de todo modo eu vi a galera reclamando muito Aí você me pergunta Ah, por que que tá reclamando, né? Tudo no estádio, não sei o quê Primeiro veja essa imagem aqui É no estádio do São Paulo Aqui tá separado como vai ficar os setores É como se fosse três anéis Então quem tinha comprado cadeira inferior vai ser esse primeiro Quem tinha comprado superior vai ser esse do meio E a arquibancada é lá em cima Essa outra foto aqui Uma visão mais ou menos da cadeira inferior E essa outra foto aqui também, né? Não é tão longe Mas a questão é que no estádio do Palmeiras Era muito mais próxima a sua visão, né? Então muita gente ficou indignada com essa troca de estádio De local do show Porém a organização alegou que é porque Nas novas datas o estádio do Palmeiras não estava disponível Fazer o quê, né? E aí de imediato a galera não perdoou Começou a fazer meme relacionado a essa mudança Porque todo mundo que já foi a um show no estádio Morumbi, né? Onde vai ser o show Não curtiu tanto assim Principalmente por ficar bastante longe do palco Olha esse meme aqui Explica muita coisa Talvez, dependendo do seu setor É mais ou menos assim que você vai ter que ver o show, né? E tem outro fator muito importante, velho Que é a questão mesmo Se chover, meu amigo Cara, se você não sabe rezar Aprenda a rezar E reze bastante pra não chover Porque se chover vai ser nessa vibe bem aqui, ó Sim, lá alaga bastante se chover Então reze pra não chover Porque senão Na verdade em qualquer estádio, né? Se chover vai estar um negócio meio bagunçado Pra quem gosta de que chove em show Ótimo Eu não ia gostar muito Mas no estádio do São Paulo Tem uma parte que sim Ela alaga Então se for o seu setor Meu amigo Reze pra não chover Porque senão Você vai ter que aprender a nadar na hora Se você não souber Ou se você sabe nadar Boa sorte E pra quem não sabe, né? No ano passado Os shows foram adiados Porque o Chris Martin Alegou problema de saúde, né? E aí pra quem não sabe Os shows do Brasil Foram os únicos Que foram cancelados da turnê, né? Tinha feito a turnê de antes Parou pros shows do Brasil E logo no seguinte Ele retornou Pros shows da Argentina Então os azarados Foram só nós aqui do Brasil Tipo Só um intervalinho ali Ele já ficou bom E já voltou Tipo Mano, é muito azar, velho Muito azar mesmo E aí A vantagem é que esse ano Os primeiros shows do Coldplay Serão justamente dessa turnê, né? Então eles vão estar descansados aí Talvez sejam shows muito fodas E é muito show, cara É muito show mesmo Acredito Todo mundo vai Porque é muita oportunidade Pra você ir E essa turnê de março Vai ser os primeiros shows dele Em 2023, né? E aí tem o álbum novo Que entrevista O Chris Martin Falou que eles já estão Quase lançando Vai sair esse ano E que em qualquer show Desse ano aí Eles podem estar cantando Alguma das músicas aí Desse novo álbum Ninguém sabe Se já vai ser aqui na turnê do Brasil Que é a continuação, né? Do álbum Music of the Spears É chamado de Moon Music Não sabemos se vai rolar Alguma música já nova Nos shows Mas se rolasse Vai ser muito foda Eu acho que ele podia fazer isso Pra compensar aí O adiamento aí Dos shows ano passado E aí eu trouxe A última setlist Do show deles Do ano passado O último show deles, né? E aí essa foi A última setlist Que eles tocaram No último show do ano passado Eles alteram algumas músicas De acordo com os shows, né? Mas sempre ali Entre aquelas mesmas músicas Então ninguém sabe realmente Qual vai ser a setlist Desses shows aqui no Brasil E talvez até mude De um show pra outro Mas vamos esperar aí O que a gente sabe É que vai ser shows incríveis, né? Certeza, certeza E aí como a novidade Ficou realmente Com a entrada desses shows Em Curitiba Eu procurei uma foto aqui De um show Em Curitiba Que vai ser no estádio Do Curitiba, né? Do time Eu encontrei essa foto aqui De algum show Não sei qual foi Mas ele pelo menos É um estádio menor assim E é realmente mais próximo Que bancada do palco Eu vou de pista prêmio Mas aí já fica É uma base aí Pra galera que vai de arquibancada Como é que fica No estádio do Curitiba E eu acho que vai ser Muito incrível também Vai ser muito massa, véi E aí já pegando o gancho Eu vou mostrar aqui Os mapas dos shows, né? Dos estádios Pra vocês terem uma noção melhor De como é separar Dos setores Esse aqui é do estádio Couto Pereira, né? Do estádio do Curitiba Esse aqui é do estádio Do Engenhão Que são os shows Do Rio de Janeiro Eu não encontrei Nenhuma imagem assim De um show De um Engenhão Pra ter realmente Uma base De como é a visão Dos setores de arquibancada Não encontrei de jeito nenhum Esse aqui é do Morumbi, né? Que eu acho que é o estádio Que mais teve shows aí Pra gente ter por base É como é a visão Ali dos setores E assim, galera Eu usei o primeiro vídeo Que eu fiz, né? Sobre informações Dos shows Da turnê Pra ler os comentários E ver qual é As maiores dúvidas De vocês Nossa, o vídeo Deu muito bom Tem 11 Quase 11 mil Acho que tem mais De 11 mil visualizações Eu não esperava Que ia ter tanto Então é um sinal Que vai muita gente Pra esses shows E muita gente comentando também Então eu peguei Algumas dúvidas, né? Pra trazer também De informação aqui Pra ajudar alguém Que talvez tenha assistido O primeiro vídeo Assista esse também Ouvi muita gente Pedindo ajuda De onde comprar Camiseta do Coldplay, né? Pra ir pro show e tal Tipo, eu vou indicar aqui Uma loja Que não tá me dando Não é real Mas foi onde eu comprei E realmente A camisa é muito boa Eu comprei ainda Que seria pra ano passado, né? Pro show que não teve Mas eu gostei muito Da camisa E aí, como foi adiada Eles inclusive lançaram Estampas novas São muito legais Muito legais mesmo Queria comprar outra Porém, não vou ter condições Se eles quiseram mandar uma Também aceito Não Que é essa loja aqui, ó Eu uso o meme Eles têm o Instagram E tem o site Eu super indico São camisas boas mesmo E vi muitos comentários Da galera perguntando Sobre transporte Tanto no Rio Como em São Paulo Como em Curitiba Hotéis próximos Essas informações É mais difícil de dar, né? Porque eu não sou De nenhuma das três cidades E aí, é realmente É você comentar aqui Ver se alguém dessas cidades Pode te ajudar, né? Mas a dica que eu daria É realmente de você tentar Deixar tudo isso já resolvido Aí no seu cronograma Pra ter problema Assim, em cima dos shows, né? E aí, outra coisa Que a galera mais pediu Aqui nos comentários Do primeiro vídeo É informações, assim De grupos, né? Tanto a galera Tentando formar um grupo Aqui nos comentários De quem que vai no dia tal No dia X No dia Y Pra juntar a galera Principalmente o pessoal Que vai só E é muito bom mesmo No ano passado A gente fez um grupo Da galera que ia pra Determinado dia em São Paulo E aí, a gente ficou até amigo Lá no grupo Rola até hoje o grupo E realmente é muito bom, velho Principalmente pra você Que vai sozinho Pra você não ir sozinho E ter com quem Se ajudar ali Principalmente na hora da fila Que na hora da fila Vai ser loucura, viu meu amigo? Já te garanto Então assim, galera Eu vou deixar aqui Na descrição desse vídeo O link dos grupos Do Telegram Que foi criado pelo Codeplay Brasil, né? Eles criaram os grupos Assim, por cidade Então tá só por cidade Mas aí se você quiser Encontrar uma galera Que vai no mesmo dia Que você ir formar Um grupo do WhatsApp Fala lá Cria um grupo Toma iniciativa O que eu tô Foi criado assim, né? E enfim Você vai montando um grupo Lá no WhatsApp Que é bem melhor Do que o grupo Geralzão no Telegram, né? Mas aqui Vou deixar na descrição O link do grupo Do Telegram Do Curitiba Do Rio de Janeiro E de São Paulo E aí também rola Vendas de ingressos lá Trocas Então é bem legal Pra quem ainda não conhece Não tá, né? Muita gente já conhece Obviamente Porque o Codeplay Brasil É grande aqui Mas tem muita gente Que não conhece, né? Então tá aqui Na descrição do vídeo Aproveita Já vai lá Entra no grupo Conhece uma galera Forma um grupo Se quer vender o ingresso Se quer trocar Se quer conseguir o ingresso Também lá É muito bom Consegui vender o meu lá Foi tranquilo Basta você tomar cuidado Com quem que tá vendendo, né? Tanto pra vender Como pra trocar É bom você ficar esperto E fazer tudo direitinho Porque a galera dos golpes Estão aí, viu? Repito, galera Outras informações A respeito de ingresso De fila De horários Tá no primeiro vídeo Não vai mudar nada É o mesmo esquema Do que é que pode levar Do que é que não pode Se você não assistiu Assiste o vídeo, cara Tá muito legal Tá ajudando muitas pessoas E é isso Vai ser isso Vai ser a mesma coisa O mesmo esquema Fique esperto Fique esperto com a questão Da fila Se você quer pegar Um bom lugar Independente do seu setor Você vai ter que chegar cedo Fique esperto também Que agora tem uma atualização A respeito do ingresso Você pode levar ele No celular digital Não precisa levar Nenhum outro tipo de ingresso Como impresso Sei lá Que chega na sua casa Pelos correios Não precisa Basta você entrar no site Da organização Tchau Tchau Obrigado.